Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal Viajando Geral. Eu sou o Mauro. Eu sou a Marta. A gente está morando e viajando no Motorhome. Semana do Vida. Estamos aqui em Montalbain. Hoje estamos em Montalbain. Paramos aqui no Leclerc. E tem uma coisa que eu quero contar, uma curiosidade para vocês. Aqui na França, muito diferente de Portugal, os mercados têm um sistema de segurança bem mais avançados. Algumas vezes você tem que abrir a sua mochila para que eles revistem na hora que você passa no caixa. E tem várias seguranças na porta. É diferente, é um pouco mais... Rígido. Isso. Bom, aqui em Montalbain a gente tem um camping ou estacionamento para autocaravanas. Custa 10 euros, mais ou menos isso. Mas também é um pouco distante do centro histórico. Então nós deixamos o carro aqui no Leclerc e vamos andando. São dois quilômetros até o centro. E já estamos na cidade praticamente, vamos conhecer, vamos passear. E vamos caminhando para sentir a segurança do local também. Outra coisa que eu esqueci de falar, até a sacola de compras, eles abrem e verificam se tem algo ou não. Mas é só um detalhe por curiosidade para vocês saberem. A França também é um país... Muito grande, né? Muito, muito grande, né? Tem lugares mais seguros e lugares como cidades grandes, né? Mas até agora, na nossa viagem, nós não tivemos problema nenhum de segurança. Nenhum, maravilhoso. Termemos na rua muitas vezes. Todas as nossas pernoites foram extremamente tranquilas. Está sendo ótimo. Então vamos conhecer Montalbain. Ah, delícia. Agora tem uma parte do caminho para o centro, que vai por um parque. Bom, e chegamos aqui no centro de Montalbain. Centro não. Mas no começo da cidade histórica. Aqui é um estacionamento. No Parque Fortnite indica aqui como um estacionamento normal, que você pode parar para visitar a cidade e talvez pernoitar. Mas é bem desconfortável, né? É, ele é torto, é muito cheio. E é mais para carros pequenos, né? É, gostei. Então, às vezes, no Parque Fortnite, muita gente com aquelas furgonetas, que são carros menores, colocam um peso de estacionamento. Mas para quem tem motorhome, já fica mais complicado. É. Bom, esse aqui é o Museu Inglês Bordelé. Bordelé. Bom, é inglês, né? Então deve ser Bordelé. E ali é o centro histórico. Vamos para lá. Olha só. Olha o mapa. O centro histórico até que é pequeno. É pequeno. E aqui eles têm cinco pontos de interesse. Legal. Cinco só. Vamos achar o escritório de... Esse é muito bonito, ó. Tem um complexo aquático. Vamos achar a oficina de turismo para eu treinar meu francês. Sim, sim. E esse é o Museu Ingrê. Que eu não sei o que quer dizer. E o lindo centro histórico de Montauban. É toda... É... Ah, tem ali a... É toda sinalizada. Indicação para os pontos turísticos. É. Então vamos para... Gouche. Esquerda. Aula de francês no Viajando Geral. Olha só. Quando você encontra alguém que falar para você que fala inglês, ele não está falando errado não. Ele fala inglês. Esse é o Museu Ingrês. Aqui é uma biblioteca e midiateca. Midiateca. Vou falar uma coisa para vocês. Na França eu vi mais isso do que em outros países aqui na Europa. Midiateca é um substituto da biblioteca. Porque a biblioteca teoricamente é só para livros, né? E esse midiateca tem CDs, LPs, vídeos, cassetes. É mais completo. É a tendência. E o Museu Ingrê. E vamos ao rio. E é bonitinho. Aqui, olha só. Além da Midiateca tem algo que eu vou mostrar para vocês. Essa torre linda. Uh, lala. Moni Amour. Minha parte predileta da cidade são sempre próximos de rios, lagos, espelhos d'água. Eu adoro o reflexo. Eu acho que fica muito bonito. Mas olha aí. Você também não acha? Tem muitos prédios históricos. 1835, aqui são casas mais antigas. Essa aqui está interditada para restauro. A grande dificuldade dessas cidades históricas é essa, né? Você restaurar. Você não pode reformar do jeito que você quer. Tem que seguir um padrão histórico. Então, muitas ficam esperando o investidor ou alguém vir e fazer a reforma ou restauração. Por isso, muitas cidades na Itália, algumas na França, estão já fazendo o programa de venda de casas por 1 euro, 2 euros, 3 euros. Por quê? Porque precisa de investidor. Não é o preço da casa que é mais caro. É a restauração da casa, do prédio, que fica uma fortuna. Bom, chegamos aqui na Praça Central, Praça Nacional. Está em reforma. Mas vamos passear, vamos caminhar por aí. Olha, é um mercado coberto, praticamente. Restaurantes, bares, aquilo que a gente adora. O que faltou aqui, meu amor? Tenho vontade de ir. É verdade, né? Mas tem outros, olha só. Tem coisas deliciosas aí pra gente degustar e experimentar. Vamos lá? É, está reformando tudo. É bom, né? É importante reformar. Mas, infelizmente, os meus famosos panorâmicos vão deixar a desejar. Aqui dentro, na parte coberta, é muito charmoso. Nossa, é lindíssimo. Olha o teto. Está infectado. Olha aí, a arquitetura desses prédios é muito bonita. E está tudo reformado por fora. Já só falta, realmente, a parte central, que vai ficar assim. Ah, nós vamos ter que voltar pra Toulouse outro dia. É, e depois Montalbán, né? Que é onde a gente está. Ah, é verdade. Segura. Sabe de nada, dinossete, chupá. Curioso. É papel, né? É. Olha que lindo. Lá é Nova Iorque. São várias cidades. Muito bacana. Tem vários tamanhos. Bom, e aqui, mais uma igreja. Vamos tentar entrar pra conhecer. E ali é a oficina de turismo. Depois eu vou lá. Aqui é a igreja São José. E a cidade é muito bonita. Ó, essa é a igreja São José. Pequena, bonitinha. Bem simples, mas o teto está bem bonito e os quadros maravilhosos. Bom, hoje está tudo fechado, segunda de manhã. Então, olha quem está aqui. Uh, lá, lá. Bom, eles estão restaurando boa parte. É, como diz a Marta, vamos ter que voltar pra Toulouse. Opa, Montalbán. Ih, é lindo esse prédio, hein? Estou formando tudo aqui na frente da catedral também. Verdade. Vai ficar um espetáculo essa vila de Montalbán. Essa é a catedral. Como toda cidade grande, as pessoas compram seus almoços ou trazem de casa e comem na rua. Mas, vamos lembrar que aqui tem 50 mil habitantes. Então, se comparar com o Brasil, é muito pequeno ainda, né? Tem uns prédios muito bonitos. Mas, Montalbán não tem, assim, uma área pra você parar confortável com o motorhome. E está reformando bastante. E aí Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.